A Caldense foi inaugurada no dia 7 de setembro de 1925 como um time de futebol, que depois veio a se tornar um clube. Quase 100 anos depois, a equipe de marketing está preparando para as comemorações do centenário que acontece em 2025. A Caldense está se aproximando do ano do centenário e a gente está idealizando uma série de ações que inclui desde o lançamento de um livro, exposições fotográficas, documentário, e para isso a gente está reunindo uma série de materiais. Uma bola da disputa do Campeonato Brasileiro Taça de Prata, o primeiro troféu que a equipe de futebol da Caldense ganhou em um campeonato, fotos históricas, documentos com as informações de 100 anos de jogos, são alguns dos materiais resgatados por Renan. Ele pede ajuda da população para achar mais coisas que possam mostrar a história da veterana. A gente já conseguiu algumas fotos antigas, conseguimos documentos históricos, conseguimos algumas camisas, bola antiga, e a gente está tentando conseguir o máximo de materiais possível, sempre contando com o apoio dos associados, dos torcedores, da população em geral, porque através desses materiais todos a gente vai poder fazer muitas coisas legais aí no centenário. Caso tenha algum desses itens, entrar em contato com a Caldense. Quem tiver qualquer um desses itens que a gente está procurando, que é o Jornal da Justiça, fotos antigas, documentos e artefatos históricos da Caldense, pode entrar em contato conosco aqui na sede social do clube pelo e-mail jornalismo.com.br, falando o que você tem de material, até mesmo mandando fotos que você tem, ou ainda trazer o material aqui na sede social do clube de segunda a sexta-feira em horário comercial na recepção aqui da sede social. O que você tem de material?